Salve, salve, tropinha cansada do mobile. E rapaziada, olha o que chegou pra mim, do patrocínio, patrocínio do meu dinheiro, tropa. Brincadeira, rapaziada. Rapaziada, essa é a cadeira Gamer, cadeira de Gamer, né, tropa. Hum, boiola! Da XT Wacer Hosser, Hosser, da Viking, tropa. Minha mamãe me deu. Muito, né, tropa? Vocês não vão conseguir me ver, né, porque se eu sou igual ao Black, então vocês não vão conseguir me ver. Tropa, então, o que eu tenho pra falar dessa cadeira? Eu, meu pai, né, no caso, montou uma IKEA, mas isso aqui demora pra caramba. Não demora muito, assim, né, porque, tipo, eu e ele nunca montamos uma cadeira na vida, eu acho, né. Aí, tipo, nós ficou aqui uns 30 minutos, eu acho, montando. É, a parte que mais demorou, mano, eu acho que foi essa aqui, mano, eu acho, não lembro. Não, na verdade, foi da cadeira, pra pegar algum apoio com ela, foi essa parte aqui, ó, da cadeira aqui, entendeu? É, o que que eu posso falar, Maí? Mano, essa cadeira é muito boa, tropa. Tipo assim, ó, eu tinha aquela lá que eu sentava no pau, né, tropa? Aquela... Mentira, é mentira, eu sou bem macho. Tipo assim, você ficava uma hora e meia, viado, você levantava, você caía no chão, tá ligado? Dormia todo o seu corpo, e você... Ó, rapaziada, no final do vídeo eu vou mostrar a minha cadeira gamer que eu usava, mano. Já essa, rapaziada, tipo assim... É, o valor dela, tropa, foi R$1.150, né, mas tipo, a diferença, mano, pra você sentar numa cadeira dessa, rapaziada, o bagulho é outra coisa, mano. Ah, bom, no canal lá, tropa. Rapaziada, então, eu tô quase no edição do meu canal, entendeu? Ó, o nome do vídeo, ó. Ah, e ebcam, falando em ebcam, tropa. E a ebcam, né, então, como vocês podem ver, ontem teve handcam, e mais pra frente aí vai ter facecam, ou ebcam, não sei como que tanto faz, né. Aí vai ter... Yeah! É, ué. Ô, Daniel, vou... Aí é isso, né, tropa? Então, o que eu tenho que falar sobre essa cadeira XT Racer Viking? Mano, o pé dela, tropa, é muito boa, mano, bagulho muito... Cê é louco, muito top. É, mano, ela não é difícil de montar, tá ligado, rapaziada? É fácil, só você tem que ter prática, entendeu, mano? É, mano, essa cadeira, tropa. Eu não usei ela ainda, né, é tipo, eu não joguei com ela, eu não fiquei três horas nela, porque eu acabei de... Meu pai acabou de terminar, né, montar, rapaziada. Aí, tipo, é... O que eu tenho que falar dela? Por enquanto tá super de boa, essas almofadinhas aqui, tropa. Ela é muito boinha, tá ligado? Tipo, cê senta e encosta ali, mano, não dá pra cê ficar suavão. Ah, cê puxar uma alavanquinha aqui, tropa. Eu vou... Mais pra frente, tropa, eu vou usar ela, eu vou fazer uns vídeos. Mas, tipo, tem essa alavanquinha aqui, tá ligado? Ó, cê puxa ela pra cima, rapaziada. Aí, cê pode inclinar a cadeira, tipo, descer a cadeira até, tipo, ela ficar praticamente reta, entendeu? Ela desce 180 graus. Cê, tipo, dá pra cê deitar, ficar... Igual uma cama, tá ligado? E... Que dá pra cê subir e descer a cadeira, ó, aqui, ó. Tem um pedal de ajuste, tá ligado? Cê sabe, ó, ela sobe. Aí, cê aperta de novo. E, tipo, tem que tá sentado em cima. Aí, cê aperta de novo e desce, tá ligado? Ela sobe e desce. Nossa, agora ela ficou jogando toda a tropa. Ela, mano, ela é um monstro, tropa. Aí, tipo, cê... Ó, eu vou apertar ali, ó. Apertei, eu vou descer ela. É, não dá com a mão, não. E é isso, rapaziada. Eu vou mais pra frente, quando eu ficar com as duas semanas. É, uma semana de uso aí. Eu venho gravar outro vídeo pra vocês, rapaziada. Eu vou tá mostrando a minha cadeira, tropa. A gamer que eu usava. Cadeira gamer, tropa. Mano, a que eu usava é muito boa, tá ligado, tropa? Ela não machucava as costas, mano. Só que, né, eu troquei ela. E, mano, e esse é 100, tropa. Ele é muito grande. Tem dois palmos, mais ou menos, aqui. E minha mão, tipo, não é tão pequena, tá ligado? Os caras me chamam de mão de largatixa, enquanto eu tô jogando no mouse. E é isso, rapaziada. Eu vou tá mostrando a minha cadeira gamer que eu usava. Em comparação a essa aqui, tá ligado? E... Tem comparação, né? É, não tem comparação, né? Mas eu vou tá mostrando. E, rapaziada, então, voltamos aqui, ó. Minha cadeira. Ah, não, confundi. Calma aí, essa aqui é a que eu comprei, tropa. Gamer, né? E essa aqui é a outra que eu... Calma aí. É, essa aqui não precisa... Só dá uma afastadinha aqui, tropa. Aqui, né? Aqui, ó. Essa é a gamer tropa que eu usava. Aqui, tropa. Pra você ver, o acento dela é muito boa, tá ligado? Muito boa. Como que... Fiquei mais de horas aí, ela deu uma meio que... Ela entrou na madeira, tá ligado? Tipo, entrou em comunhão com a cadeira. Essa aqui é duas horas de live só, né? Tropa, olha a diferença, tá ligado? Aqui, tropa. Olha o tamanho do banco aqui, tá ligado? E olha aqui, mano. Mano, o negócio é incrível, rapaziada. E, rapaziada, tipo, esse vídeo, né? É só pra mostrar essa cadeira, entendeu? Aqui, não é, tipo, pra mim, a barra que eu tenho nem nada, ok? Tipo, se algum dia você tem essa, você algum dia pode ter essa, entendeu? Ou uma melhor ainda, né? No caso, não sei. Mas, tipo, eu não, né? Minha mãe conseguiu me dar uma dessa. Então, ela me deu, entendeu, rapaziada? Tipo, eu fiquei quantos... Ó, desde pequeno, eu sentava numa cadeira, tipo, 10, entendeu? Desde quando eu tinha, o quê? Uns dois anos, eu jogava CA 5.6. Eu era muito bom no CA 5, tá, tropa? E, é, eu não sabia nem que tinha cadeira gamer, rapaziada. Ela tem até marca nas costas desse vão aqui, tá ligado? Fica duas linhas, assim. Parece que eu apanhei o chicote. E já essa aqui, tropa, ela vai dar aqui, ó. Mano, sei lá que o bagulho é surreal, tropa. É isso. Rapaziada, no próximo vídeo, tropa, eu vou... Não, eu ia falar nada, tropa, mas... Aí, com o tempo, eu vou gravando, né, tropa? Como que ela tá, como que eu me sinto nela, né? Se ela ainda tá boa, tal... Mano, o negócio é muito... Eu tô top, tropa. E é isso, rapaziada. Vocês que estão com dúvida, eu expliquei tudo no começo. Ela inclina a 180 graus. Essas almofadas aqui... Essa aqui é pra... Lombar. É lombar, eu acho. Uma coisa assim. Aquela é pra pescoço. E, tipo, se você quiser tirar, tropa, tirar, tirar, dá pra tirar, entendeu? Isso aqui é, tipo, encaixado. Você pode tirar, pode tirar. Essa aqui você pode jogar. Ou tanto faz. Aí vocês que sabem, tropa. É isso, rapaziada. Vocês que estão com dúvida sobre essa cadeira. Tipo, eu recomendo, com certeza, nota 10. Mas, tipo, eu ainda não usei. Fiquei uma semana com ela, entendeu? Então, eu não tenho muito o que falar, entendeu? Mas, o vídeo é isso. Bem curto. Deu aqui uns 8 minutos. É isso, tropa. No canal lá. Se inscreve. Falou.